Quem se acha sábio entendido Me deu uma explicação Como alguém com apenas um cajado Faz o mar se abrir e o povo passar então O arquiteto que se acha esperto Como poderia agora explicar Como se constrói muros de águas No meio do mar Oh, renomado médico da terra Me dê sua opinião Como alguém do solo faz o lono E reverte a cegueira em visão Como alguém já morto há quatro dias Ao ouvir o som da voz do meu Jesus Se levanta, abandona a tumba fria e encontra a luz Se é milagre tem a ver com o meu Deus E não há quem possa explicar De uma coisa tenho certeza Se é milagre vou adorar Não importa a multidão que duvida Influenciado não vou ficar Influenciado não vou ficar Quem duvida vai ficar confundido Quando o meu milagre chegar Como pode a queda da muralha Sem haver explosão Uma pedra significante Na mão de Davi fez gigante vir ao chão Me explique como hoje em dia O indelinquente na prisão vira pastor Quem matava hoje prega o amor Oh, renomado médico da terra Me dê sua opinião Como alguém que está desencanado Se levantar do leito e ficar sarado Como alguém já morto há quatro dias Ao ouvir o som da voz do meu Jesus Se levanta, abandona a tumba fria e encontra a luz Se é milagre tem a ver com o meu Deus E não há quem possa explicar De uma coisa tenho certeza Se é milagre vou adorar Não importa a multidão que duvida Influenciado não vou ficar Quem duvida vai ficar confundido Quando o meu milagre chegar Sem essa de talvez eu não vou desistir Pois quem me prometeu é fiel e vai cumprir Todas as promessas que ele me fez Estou vivendo o meu milagre Estou na minha vez Sem essa de talvez É só acreditar Pois quem te prometeu ainda sabe trabalhar Quando Deus se movimenta A gente tem milagres pra contar Se é milagre tem a ver com o meu Deus E não há quem possa explicar E não há quem possa explicar De uma coisa tenho certeza Se é milagre vou adorar Não importa a multidão que duvida Influenciado não vou ficar Quem duvida vai ficar confundido Quando o meu milagre chegar 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 Todo o meu milagre Legenda Adriana Zanotto